Porra, é verdade, você é dublador, faz as vozes aí, faz o Bolsonaro de novo, faz o Bolsonaro de novo aí. É, mas tem que ver aí essa questão do armamento? Do Bruce Wayne, né? Eu gosto muito dessa questão, eu, pra mim, cada criança tem que ter uma arma. Pra poder se defender, pô. Ah, sério? Nada de Nerf, nada de Nerf. Mas que esse negócio de Nerf aí, pô, isso aí é coisa de comunista. Faz o Silvio, Silvio, Silvio. É, mas você, você é fã do SBT? Ô, trabalha, velho. Trabalha, faz o Silvio, velho. Ah, mas você assiste todos os programas da SBT? Todos, não. Jack T. Ah, você gosta das pegadinhas picantes? Adoro. Ah, gostava da banheira do Gugu, viu, Silvio? É, a banheira do Gugu era boa. Você sabe mintar o Silvio? Você sabe mintar o Gugu? Que Deus o tenha? Não sei, infelizmente não sei. Eu sei, que é bom Deus, que é bom Deus, tia. Sobe aqui, ó. Desse jeito aí, eu sei. Sobe aqui, pai. Sobe aqui, cai, Cláudia. Porra, velho. Ô, Will, Will é meu giletor, Will. Foi ele que falou, Will. Foi ele que falou. Eu não falei nada. Eu sei imitar ele nos últimos momentos. Nossa, mano. Vamos falar de outra pessoa? Porra, velho. E o Silvio Santos? Faz outra imitação do Silvio. Que bom, viu? Você quer fuder, né? Você quer tirar meu emprego, né, Lázaro? Ô, SBT. Não, mas eu sou muito fã do padrão. É que o Lombardi já foi, né? Pô, imita aí, imita aí. Ok, Silvio. Todo domingo, mão da casa, aqui no Roda Roda, padrão. Então, parece um pouco até com o timbre do Cid Moreira. Sabe o Cid Moreira ou não? Cid Moreira, sim. Então, Jesus disse. A Bíblia de 42 capítulos, né, Hegrão? Que haja luz. E quem que você falou? Não, o que ele falava sempre, Mr. M. Ele, o mestre dos sortilégios, o mago da escuridão. Ele, que saudade, Mr. M. Agora imita o Scooby-Doo. É, Salsir? Quem sabe vai dar ao vivo, né? Imita o Faustão. Eu gosto do Faustão dele, porque é péssimo. Ele é péssimo pra me fuder. Então, vai, 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 vai. É péssimo, ele faz todo dia o Faustão. Alô, galera. É, vai. Orcadinha. Agora vai o vinheteiro. Vinheteiro. O funk é uma musica... Imita agora uma lata de cerveja. Abrindo, abrindo, abrindo. Abrindo. Ah! Fela da puta. Porque ele assistiu em áudio só, ficou muito bom. Ficou perfeito, né? Ficou com a boca, galera. Quem mais que você acha que você é bom de imitar? Fala, pode mandar ver aí. Putz, ah, eu tenho o Lula. Muito Lula, o Lula, vai. Companheiros e companheiras, dá uma satisfação. Estou aqui com vocês nesse podcast. Não é, não. Não ficou bom? Imita um lago, um lago, um lago, um lago, um lago, um lago, assim. Bem, bem, tranquilo. Cheio de, cheio de sapo. Cheio de sapo. Que isso? É o barulho da roça. O sol da natureza. Cadê o sapo? Cadê o sapo? É, faltou o sapo. O sol da natureza. Eu falo, eu falo, eu falo, cadê o sapo? Lago, você faz o sapo. Eu faço o lago. Agora não dá. Agora mais, mais, mais. E você faz o golfinho. Faça as ondas. Só para o ouvinte que está confuso, não. É uma gravação da natureza mesmo isso aqui. É, o cara pensa, né? Às vezes a pessoa não está vendo o vídeo. Eu vou fazer as ondas e você faz o golfinho dando rolê. Vai, vai, vai. Amigo dele, sabe o quê? De prancha. Vai, o batuba. Vai. É o macaco. Gaivota, Gaivota na praia. Gaivota, Gaivota, vai. Agora o cara vai vender algodão doce na praia. Ah, o algodão doce. O Siri, o Siri. O Siri. Vai rápido, rápido. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a brincadeira da rodinha. Um joga para o outro e tem que imitar o que passar. Tá. Para você não errar, já vai você. Siri, vai. Siri. Eu gosto de dinheiro. Ah, o Siri que é? Joga, joga. Puta puta, velho. Joga para ela. Joga alguma coisa. Letícia, você vai imitar uma placa de trânsito. Muito bom. Muito bom. Passa. Parabéns. Kleber vai imitar... Vai, até ela pensar... Matai, vota. Não, vai, eu já me entendi. É um avestruz. Avestruz? Vocês gostam na cara dos outros, não gostam? Avestruz? Não é uma lhama, velho. É uma lhama. É parecido. Parecidíssimo. Os dois são aves. Os dois são aves. É um pombo isso, né? É um pombo. Ah, eu não sei, mano. Eu não sei. Tá bom, ele fez a imitação. Tá bom, vai, vai. É, imita o Gugu não, né? Gugu vai ser péssimo. Não, pode, Gugu, vivo, pode. Gugu, vai. Vivo, né? Que bonito. Ah, que bonito. Muito triste, Gugu. Rodrigo, por favor, imita pra mim o micro-ondas. Os caras focam na imitação de objetos. Não, come bocadinha, mas não estourou ainda. Não estourou ainda? Vai, vai começando. Acabei de ligar, acabei de ligar. Agora está estourando já. Já deu. Que gênio, cara. Muito bom, muito bom. É que eu trabalhei com o industrial Light Magic, né? Com o Jorge Lucas, o pessoal fazia. Ah, sim. O Star Wars, o primeiro, 79, 77. Eu fiz todos os sons, as naves, a espada. Faz uma nave aí, faz uma nave. Ah, o Jardim, o Jardim. Caraca. Foi ele mesmo, velho. Foi ele mesmo, velho. O João. O sábio eu aprendi com vocês, João. João. Todo mundo fazendo isso, João. Todo mundo fazendo João. Mas como eles não sabiam como chamar o João. Agora estão para eu fazer João com Jesus. Jesus. Eu não consigo imbecil, cara. Acho que já acabou. Não, ele parou, né? Acho que já acabou. Retenção já era. Quero ver junto. Acabou a retenção. É isso. Agora vou botar só para você, que é o imitador. Mas eu vou fazer mais cinco últimas imitações. Nossa. Gil Gomes. Isso. Gil Gomes, Gil Gomes, Gil Gomes. Gil Gomes. Acho que a galera mais nova nem conhece. Não sabe. A impressionante história da Mirina. que foi esfaqueada, esquartejada e batida no liquidificador com bananas e mamões. Gostoso. Mãozinha, Gil. É a mãozinha vem junto. Vem de brinde a mãozinha. Eu já li vindo. Tem a mãozinha de encerar o carro ali que ele fazia. Quem mais? Você faz o que você consegue mesmo. Agora, já que você falou do Gil Gomes, dessa história trágica, né? Deus a tenha. Imita aí o liquidificador. Já que falou do Gil Gomes. Com tomate. Vai. Bate no tomate. Não, não. Liquidificador com menina. Com o quê? Com menina. Nossa, constrangedor, cara. Eu gostei. Mas você já viu um. É que dá uma roscada, né? Eu sou amigo da Matsunaga. Faz o Datena. O Datena dele é bom. Datena, Datena, Datena. Vai. A barbaridade, velho. Aqui em São Paulo, a gente tava vindo... É, que ele dá umas travadas. Marginal, Tietê, velho. Abriu uma cratera. Dá imagens. É uma barbaridade, uma pouca vergonha. Embagens. Esses políticos vivendo em mansões. Ainda bem que, graças a Deus... Você é pobre, né? Você é pobre. Nós estamos em segurança graças ao excelente trabalho. De quem? Da bolícia militar. Molícia? Da bolícia. Da bolícia. Muito bem, muito bem. Muito bom. Muito bom. Vai, vai. É talentoso. Dá de verde. Faz o dato de verde. Dá de verde. Nossa, bicho. Eu não consigo. Vocês gostam do Batman, do Nolan? Acho que vai improvisar o Bane. Olha... Mr. Ray. Uma bosta. Não, tá igual sim. Faz de novo. Ah, é? Você acha que a escuridão é o seu amigo? Eu estava meia. Você nem ouve. Você fala que está ruim. É que ele usa focinheira, né? Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal. Acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes. Oficial de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube. Toma LeCast. 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 Toma LeCast.